Vou ver lá o... o desafio do Fred com o Rogério Senne. Fred, estou aqui com o Neymar. Esse foi o último desafio do Fred da história do programa? Porque ele vai ser dividido, não é isso? Caralho! Essa é uma falta de jogo. Vai rápido a bola, mas... Agora, espera aí, só um pouquinho. Zezé, agora. Eu amo, eu amo... Crime bom no baile, hein? É, eu tô bom. Vini e essa mandou 5 reais. O Vini Jotegui só se masturba em campo. Não, 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 não. Liberdade de expressão? Pô, manda uma mensagem na moral. Que isso, Rogério? Vai todo mundo jogar amanhã, tá escalado. Calma aí. Aumenta o vídeo? Você tá baixo? Melhorou? Tua participação ali, né? Você acredita? Exato, né? Depois de quantos anos? Nove anos, Rogério. Fazer dez ciclos, né? Inclusive, eu queria até umas dicas suas, tipo... Puta! Pra saber como... Eu tô na hora certa de parar. Eu tô no fim do ciclo da vida, já. Não posso te dar muita dica mais. A vez que a gente se encontrou... Acho que você não vai lembrar. Foi na tua despedida. Que aí eu peguei uma camisa, saí autografando com todos os torcedores. Todos não, né? Tinha muita gente. Peguei um autógrafo com um monte de torcedores e te entreguei lá. Então eu tava na sua despedida e agora você tá na minha. Ó o final. Você não é uma despedida. Você é um... É um recomeço. É um recomeço. É um recomeço. Assim, tá ligado? Ele parece ser mó resenha nesse vídeo. Nesse início de vídeo, né? Tranquilão. Sorrindo. Trocando ideia. Pá! Rogério. Feliz mesmo. Eu tô sendo entrevistado pelo Rogério aqui. É um beijo de manhã. Olha lá. Eu sempre assisto. Vejo alguns programas legais. Alguns desafios legais. Bem bacana mesmo. Eu não sou muito. Você sabe que eu nunca faço quase essas matérias. Fiquei sabendo. Pessoal. Eu abro uma grande acessão porque o Rui. Rui Brandinho. O Rui manda um beijo. Rui, salve Rui. Rui, salve Rui. E eu disse, vamos fazer antes dos jogos. Porque depois o humor muda se a gente não ver o jogo. Aí eu não consigo fazer as coisas. É, não. A gente grava bastante tempo com futebol. A gente sabe que depende dos resultados. Pra mim, o resultado é muito importante. Isso foi antes do Brasileirão? Pra gente tocar as coisas. Tem um tempinho já? O pessoal falou que você é competitivo, hein? Eu? É. Ah, mas eu sou competitivo. Já fui mais competitivo. Agora não tenho mais condições físicas pra ser competitivo. Você tá inteiro aí, tá? Tá. Inteiro? Eu acabei de passar no netão da fisioterapia lá. Tá? Ele fez uma botinha. Isso aqui. Não, jamais. Assim. Nada. Não. 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 Não que eu venho gordo e não separado. Ah, tá. Não que a obrigação não seja sua. Eu tenho batido muito pouco na bola. Eu tive uma lesão bem séria. Eu tive, ó. Olha aqui, ó. Rompeu o músculo, cara. Então, pra mim, desde que... Que ano foi? Caralho. 22. Me rompeu esse músculo. Que isso? Então, eu não tenho mais o retrofemoral. E aí, é um buraco que fica na coxa, né? E aí, eu pego a força e tudo. Nossa, eu nunca vi isso, velho. É. Mas, tipo, quando você... Você teve isso depois, não? Você teve durante o... Depois do treinador, porque eu sempre bato na bola, cruzo muito pra eles. Eu gosto de fazer... Nos últimos treinos, eu gosto de fazer bastante finalização com eles. E eu gosto de ter o mesmo cruzar, porque eu aproveito bastante o cruzamento. Põe onde eu quero a bola. Pessoas devem ver o pau em cima do pau. Onde eu quero. Os atacantes. E um dia, eu fui bater um pedro. Vai com o Volpi, lá no São Paulo. E tava frio. Bati. Deu uma pedrada, estourou. E aí, rompeu o retrofemoral. Caralho. Na época de jogar, era ruim. Mas, assim, eu bato bem menos da bola pra hoje. Eu vi uma matéria assim. Quer ver? Futsal, alguma coisa? Meu Futsal fez uma série. Uma série, eu vi uma matéria assim. Na época, eu vi na época. Eu sei. É que é a competitividade no... Puxado, cara. Você vê aqui, às vezes, eu vejo gente jogando aí. Uma olhadinha resenha dos dois, né? Os caras profissionais, na intensidade que os caras estão. É algo surreal. Vem entrar, Danilão. Esse é o nosso preparador físico, Fred. Danilo, se você quiser ouvir. Tá no nosso assunto, você vai gostar disso. É extremamente desagradável. Parece que eles estão, tipo assim, mano, sem câmera. Só trocando ideia, tá ligado? Eu tenho preparador físico. Preparador físico e goleiro, eu não gosto. É que eu acho que o segredo é o quanto você consegue recuperar, né? Nem o quanto você consegue... Então, essa foi a minha principal dificuldade lá na época da... Andar e trotar, todo mundo sabe, né? Dura quanto tempo você consegue fazer em alta naquele percurso. E, justamente, atingir pico, voltar rápido, atingir pico. Caralho! E você vê muita diferença, Rogério? Tipo, da época que você jogava pra agora? Ah, eu acho que o futebol vai a cada... Principalmente a cada década vai mudando o mundo, né? Ah, não. Distância percorrida e, principalmente, distância em alta intensidade. Isso é o que a gente mais nota. Hoje é um jogador que chega a trabalhar a 120, 130 metros por minuto. Tem cara que roda mais de 1.000 metros em alta no jogo. Caralho! E tem os cara do Vaz também no meio-campo que não rodam nada, né? Eles ficam estáticos o tempo inteiro olhando o adversário jogar, assim. É meio complicado. Tem os times de alta performance e de baixa performance. Tem que ver legal isso aí. Galdamés. Corre pra ninguém. Foda. Mas é... É brutal a diferença da parte física. A capacidade física do cara se preparar do pré-treino. Do que o cara desenvolve hoje. E de goleiro, você acha que mudou muito o treino também, assim? Cara, hoje eles têm um. O Duda tá aí, né? A gente aqui, eles têm bastante trabalho específico. Pra preparar o goleiro, sim, pro jogo, o que mudou muito é inserir ele pra jogar, né? Porque se você fizer um goleiro jogar, é 11 contra 10. Se você não inserir o goleiro, é um 10 contra 10. É, então o pessoal tá diferente. O pessoal fala que o Neuer que revolucionou o futebol nisso. Não fica puto, não. Que você fez muito antes. Não, não. É, mas a gente... É, os gramados são diferentes. Mas nós jogávamos já no São Paulo, muito com atração e passe entre limas. Isso é muito do interesse do goleiro. Não era uma coisa programada, mas era uma coisa que acontecia... Porque eu gostava de participar do jogo, né? E, logicamente, depois aí veio já o futebol mais modernizado. Onde você insere, de fato, o goleiro. Mas... Olha ali essa conversa, viado. Ficando assistindo aqui de bobeira. Paradão. Ficando na década de 90, começo dos anos 2000. Já jogava muito em função de construção a três com goleiro. Ou mesmo quando era linha de três, né? Daquele São Paulo que ganhou muita coisa. Um goleiro hoje, ele faz... Vai... Num jogo que ele trabalha muito, meia dúzia de defesa. Pega dois... Três cruzamentos, três escanteios... Dois... Ele trabalha bem. Mas ele vai te participar quarenta vezes com o pé. Se você tiver um modelo de jogo. Então... É verdade. De cinquenta ações de um goleiro... Em tese... Quarenta... Você tem uns... Oitenta por cento, setenta e cinco por cento delas feita com o pé. Se ele for um... Se desenvolver isso... É... Um outro jogo. É outro jogo. Não é aquele jogo 10 v 10. É um jogo 11 v 10. E aí é onde... Você pode tirar bastante de diferença. E na base, você acha que a molecada já tá... Tipo, os treinadores... E a molecada já tá abrindo o olho pra isso? Eu acho que sim. Por exemplo, você pega o São Paulo... O menino... Como é que eu não esqueci o nome dele? O Leandro, né? É Leandro, né? E... Tem gol de falta já e tudo. E trabalha bem com os pés. Aqui também vem alguns meninos subir pra trabalhar com a gente. Vem... Aqui a gente precisa desenvolver mais campos de qualidade. Porque também... Se você não tem um gramado... Você não encoraja... Pô... Isso que ele falou faz total diferença, moleque. Porque geralmente na base... Algumas coisas estão mudando recentemente, né? Porque os times de sub-20, sub-17... Eles costumam hoje jogar em campos melhores... Do que 10, 15, 20 anos atrás. Mas, mano... No geral... Na base... É só gramado merda, filho. Que a bola não para reta. É só... Prelecando, 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 prelecando... E aí não tem como você trabalhar com o goleiro... Porque, mano... É a chance de dar... De dar merda, assim. Tipo assim... É a chance dele não dominar a bola, dominar mal e tal... Isso aqui é perder a bola com o gol dos caras. Então, não desenvolve o trabalho com o goleiro, tá ligado? Não desenvolve. Mas... Quando vai... Quando o... A estrutura vai melhorando... Os gramados vão melhorando... Tende a... A se ter um jogo melhor mesmo. Papo furado? Não é papo furado, não. É verdade. Você vai na base hoje em dia... Você joga uma porrada de estádio que não tem... Um mínimo de trato com o campo. Então, é muito mais complicado de você inserir o goleiro no jogo. Você recou uma bola para ele um pouquinho apertado... O cara tem que dominar... A bola vem fodida... Tem que zerar a bola... Não consegue tocar a bola para o volante... Então, é difícil. Você acaba errando mais... E aí, com um gramado que não é bom... Você tira a confiança ao invés de dar confiança. Por isso que a estrutura física... Ela é muito importante. Aí você falou que ele já fez gol de falta e tudo mais. Você começa a ficar preocupado? Não! É o contrário! Mas será que ele vai me passar? Eu torço para que algum dia... Alguém faça... Mais para que daí... Mas você acha que algum dia vai ter um goleiro que vai fazer mais gol que você? De falta? Mensagem do chat... O Rogério Senna é muito simpático. Meu pai era recepcionista de hotel e na época que o Renato foi fazer curso para técnico na CBF, Enquanto ele o encontrou... Renato não, Rogério, provavelmente, né? É... Muito resenha, dividiu uma pizza com meu pai na recepção e trocou uma ideia. Legal, pô! Isso foi verdade, né? Tem que começar cedo e... Conseguir essa... Esse espaço e... Mas é tudo possível no futebol. Eu acho que tudo é... Completamente possível. Vai demorar alguns anos para se construir uma carreira assim, mas aí ao menos a gente ia lembrar. Quando tiver mais velhinha ainda, tudo, né? Mas é que ao mesmo tempo que o goleiro ficou melhor com o pé... Como... Não sei se eu tenho essas estatísticas de acordo com fontes seguras da minha cabeça. Que começou a sair muito menos gol de falta. Na época que você jogava tinha muito mais gol de falta. Não sei se a barreira tá mais preparada, não sei se treina mais ou não. Não, não. Eu acho que se treina menos a execução mesmo. Eu acho que como se exige muito da parte física, né? Da intensidade no treino. O jogador também, ele fica... Ele não tem mais aquela... Eu, por exemplo, eu... Eu batia 20 daqui, 20 daqui, 20 daqui, 20, 20. Todos os dias. Então, são 100 faltas todos os dias. Ah, o dom. Não existe dom. Existe repetição. Se você fizer o teu primeiro programa, ele não será tão bom quanto o seu último programa. Porque você fez... Não fez antes aquele programa. E você vai repetir de maneira melhor. E a falta, como qualquer outra coisa na vida, é a mesma coisa. O que é isso? Música de Natal? É teu? Será que é o meu? Puta que pariu. Quem vai ganhar essa aqui? Não tem bateria, é isso? É despertador, tá na verdade? É meu, gente. É, precisaria que você vinha ali, olha. Essa luva que eu joguei no meu último ano de carreira. Caralho, que foda. Na despedida, então, ela tem aqui. Evangelho Senna, 01. Hashtag mito. Foi feita essa luva no último ano de carreira. Eu tava procurando uma caneta pra assinar pra você. Eu tenho, lógico. Eu acho que eu não posso deixar uma lembrança. Que foda, mané. Obrigado, velho. Mas já foi. 2015. Já foi. Tem uns pênaltis defendidos nos interclasses aí. É mesmo? É, no futsal dava. Depois que o gol foi começando a crescer... E os interclasses jogavam na linha. Eu jogava no gol. Deixa eu deixar isso aqui pra cá. E você vai fazer o que agora depois disso? Eu? Ó, que é isso. Hoje eu arrancando as coisas. Eu vou vir. Ou não pode falar porque... Não, não tem problema. Porque eu não tenho nada assim, sabe? Então tipo... Não tem nada, Fred? No Desimpedidos. Muito com... Sabe? Tipo, o ciclo encerrado mesmo, sabe? Mas não tem uma... Não, não tem. Não tem, não tem. Tipo, vivi o que tinha pra ser vivido e vou fazer outras coisas. Assim, é. Gosto de... Quero saber o que que... O que que o universo tá me proporcionando aí, sabe? Então, tô... Tô muito nessa mesmo e tô... De cabeça seguida. Tô tranquilo. Ainda mais ensinando com você. Dessa forma. Tô feliz demais. Que bom. Você já entrevista ao Ronaldinho, é isso? Já fiz com ele. Fiz? Fiz com ele. Tenho dois quadros. Aí um... Um é o Fred mais 10, o outro é o Desafio. Fred mais 10, eu encerrei com o Ronaldinho. Aí você vai ver coisas diferentes. É, não. Mas com ele não foi com bola. Por quê? Foi só resenha. É mesmo? Foi só contando... Contando as histórias mesmo. Mas você lembra de alguma dele na época de treino? Não, ele era... Pô, depois que ele me deu água lá e me ferrou, tem isso aí. Ele foi a merda, rapaz. Mas eu perguntei pra ele disso, sabia? Mas foi... Não foi uma coisa combinada, foi? Não foi. Foi. Depois eu pego e falo... Não foi. É um negócio chato pra te falar. Não, não foi. Ele falou... Cara, foi zero combinado. Tipo, eu tô lá... É que vai dar, tipo... É o reflexo do gênio. Ah, o gênio. Não tem jeito. É genial. E ele é genial mesmo. A bola é um cara... Puta, diferente de tudo que eu vi até hoje. Quando você tava na seleção lá, com esse bom de que batia a falta... É. Você treinava junto com ele? Treinava, mas lá tinha uns caras muito... Juninho, Fernando. Fantástico. Ele bate muito diferente, né? Muito, muito. E não tem distância, né? Não tinha, né? Hoje... Hoje, não sei. Mas antigamente, não tinha distância, ele era... Basco. Fenomenal. Batia muito bem na bola. Era bonito de ver. Era difícil treinar contra. Era bonito mesmo de ver. Bascão. E era um desafio treinar junto com o cara, porque ele... O aproveitamento era fantástico. Quem é seu top 5 batedores de falta? Ah, eu não gosto de fazer esses top porque quem fica fora fica magoado. Não, não precisa... Ah, mas também... Não temos muito mais que 5 também. Porra, temos muito mais. Outro daqui do Brasil... Aí, mulheríssimo esse papo. Acabei de falar pra você, eu tenho que pôr. Uhum. Zico, não posso deixar de pôr. Marcelinho, não posso deixar de pôr também, porque era genial. Você tem que estar também. Não, eu não. Você não é top 5 batedores de falta? Não, top 5 são os que eu escolho. Eu jamais vou estar aqui. Mas você não é top 5 batedores de falta? Aí, se você for pro passado, você não pode deixar de pôr nelinho, né? É, isso eu não acompanhei muito não. Nossa. Ele era fantástico. Mas... Mano, já quero o Rogério no Bascão. Beleza? É isso. Alô, torcedor do Bahia. Manda o contrato pra nós. É Rogério Sene no Bascão. Cara, gente boa, porra. Manda pro Bascão pra ser técnico do Vasco, Rogério Sene, cara. Como é que porra? Tão aí sem treinador. Pô, a gente manda o Boinas pra vocês, o Boinas. Vai o Boinas pra Bahia. Rogério no Bascão. Dos mais atuais aí, quem que você colocaria? Me ajuda aí. Eu coloquei, eu sou... Pô, o Assumpção, eu gostava muito do Assumpção. Assumpção batia muito bem. Batia muito bem, porque ele batia de média distância... Não, ele tinha uma batida de todo lugar também. Neto batia muito bem. Falta num estilo até parecido com o que eu bati só aquele de mais longe também. Tem mais alguém que entra aqui e sai algum ou não? Na tua... Dimitri Paia. Então, ele só se puxa pra fora e pensa no Beckham. Não, não, não. Sim, não. Mas fora tem mais gente, né? Tem Pino, tem Beckham, tem outros caras que batem. Mas eu acho que isso aqui é nosso, Rogério. Eu acho que esses aqui amassam... Esses aqui amassam o Beckham. Mas devo ter esquecido alguém e tudo assim. Tem muita gente que bate mesmo. Mas eu acho que Zico, Juninho e Marcelinho, pra mim, talvez os três melhores aí, né? Boa, me dá vontade de bater uma falta agora, você acredita? Bora, vamos lá, cara. Eu tô frio, mas eu vou lá com você. Ah, é um maneirinho demais, cara. Ficaria só no papo com eles dois ali, mano. Dá tempão no papo. E você ajudava muito os atacantes, Rogério? Tipo, falando sobre os outros goleiros? Tipo, você estudava o goleiro... Não, eu ajudava muito pra dizer o quão difícil era aquele tipo de finalização que eles faziam na gente, né? O que deveria ser feito como... Entendi. De finalização de um jeito, de outro. Eram guardadas as proporções. Eu pegava muito no gol porque eu ia jogar com meu pai e aí o goleiro sempre falta. É uma posição que falta. Tem esse garoto aí, tem futuro esse rapaz aqui. Tem futuro esse aqui? Esse. Esse aqui? Esse tem futuro esse cara, ainda vai dar certo no futebol. Esse cara aí. Tá sem resenha. Basquete, você joga? Eu brinco. Quer brincar uns arremessinhos? Já? Vamos ver. Que pra que você? Ele conhece, o Neto conheceu. Aqui, o Netão, você teve aquele que salvou? Ele fez uma botinha em mim, pô. Você faz bota no cara que vai competir comigo, cara. Aí eu falei, eu demorava pra vocês entenderam. Toda a estrutura do Bahia City, tá? Puta que... Ambiente legal, mano. Guitarrista. Guitarrista. Tem de todos. E aí, Marquinhos? Como vai? Marco Felipe, né? Marquinhos, o Fred. Tudo bem? Tranquilo. Adriel. Os goleiros chegam todos cedo. Você viu que os goleiros? Os goleiros chegam... É, eu que vim pra apanhar. Vim de São Paulo pra apanhar. Os goleiros chegam todos cedo aqui. Aqui os caras são muito profissionais. Duas horas antes, os caras estão aqui. Tem gente uma hora e meia na academia. E eles gostam de se começar muito cedo. Começam mais cedo do que eu treinar. É porque assim, vocês já tiveram outros treinadores. Mas o Rogério sendo treinador é uma pressão a mais. É chato pra caramba, né? Com certeza. Ele grita com eles na hora de construir o jogo. Ele fica bravo. Mas é bom. É bom que dá... É boleia mais, né? É pro lado bom. Às vezes encha o saco, mas faz parte. Mas se der uma falinha, você olha... Você dá aquela olhadinha no banco e pede desculpa ou tipo... Não, tem que fazer de conta que não aconteceu nada. Tem que fazer de conta que não aconteceu nada. Não, olha o tamanho do Adriel, filho. Eu vi o vídeo teu jogando, hein, Rogério. Não, eu não aqueci ainda aqui, mas vamos ver você. Vai, vamos. Caralho! Já tô. Se você não ver, vamos ver. Vamos ver a qualidade, personalidade. Frio. Ó, tem isso. Ó, tem isso. Pô. Pô, pior que vocês do chat não sabem disso aí, né, mano. Mas eu sou uma hora de revelações do basquetebol brasileiro. Só que, infelizmente, é... Eu não consegui extrair o máximo potencial, né? Vai pro reto, moleque. Eu, quando era, mano, do colégio, eu era um pivô nato, mano. Truculento, trombador. O problema é que em algum momento da minha carreira ali faltou altura pra continuar. Eu vi que eu não ia ter 2,10m, eu ia ter só 1,75m. E aí eu decidi ficar no futebol, tá ligado? Mas era um pivô, assim, truculento mesmo. Aquele cara, tipo assim, de ombrada, garrafão. Tá ligado? Tuve lá, passo aqui, enterrada. Era eu. Foda. Fica pra cacete. Mais uma chance pra você. Não, vai você. Não, vai lá. Aí. Toma. Vai, ô gente. O pessoal falou que você gosta. É, é, é. Eu aqui, ó. Eu vou fazer um acorde pra você. Nunca acertei. A distância. Mas ele tem o traquejo pro remisso. Ele tem. Mas você tá com tênis de basquete. É tudo descalço. É isso, então. É isso. Fez botinha, tudo, né? Perdeu todos os pontos porque roubaram. Airball aí realmente é... É grave. Você faz umas brincadeiras com... Com eles? Jogo, jogo. Três contra três, jogo com eles. É mesmo? Mas eu tô... velho, né? E o problema é que eu nunca tenho tênis aqui. E o... E o carpete aqui, ó. A sintética, ele... Ele queima muito o pé embaixo. Mas eu jogo com eles, às vezes, aqui. Toma. Me divino com eles aqui. Gostoso de... E você assiste NBA, Rogério? Assisti muito. Eu sou fã de Chicago Bulls e Jordan. Da época. Eu sou... Década de 90. Cara, moleque. Porque eu tô impressionado que o Rogério Senna, tipo assim... Ele veio pra... Mano, criar conteúdo nesse vídeo, mano. Ele tá dispostão a fazer o que tiver que ser feito. Conversar, trocar ideia, falar sobre a vida dele. Pô, isso é muito foda. Quando o cara, tipo assim... Ele vem pra gravar o vídeo contigo, mas ele vem disposto a entregar o melhor conteúdo possível pro vídeo, tá ligado? Isso é muito maneiro, mano. Então, eu assistia muito. Depois eu assisti um pouco de... Na época do Miami, do... Do LeBron, né? Eu assisti uma final, jogo 7. Lá? Em Miami, San Antonio. 2012, se eu não me engano. San Antonio e Miami. Miami ganhou o jogo 7. E aí eu... Eu tava... Eu assisti esse jogo. Jogo 7. E foi muito... É uma experiência de vida. Total. Jogo 7 de... Final de... De... Entre as duas conferências é muito legal. Esporte é outra coisa lá, né, Rogério? Ah, outro nível. Outro mundo. Outro mundo. Você tem que ficar vendo muito jogo, né, Rogério? Eu... Eu gosto de ver. Eu não assisto por obrigação. Você gosta, entendi. Então, eu chego... Que nem ontem. Cheguei. Saí daqui... Esse dia eu cheguei nove e meia da noite. Mas ontem eu cheguei... Saí daqui um pouco mais cedo pra tentar assistir... Juventude e... Vitória, né? Juventude e Vitória. Aí eu assisti um... Segundo tempo. Peguei esse... Cheguei lá e assisti o segundo tempo do jogo, uma parte. E depois assisti... É... Red Bull e... Red Bull e Atlético. Que foi um jogão. Red Bull marcando pressão todo o tempo. E eu gosto também... Eu prefiro assistir o jogo, por exemplo, do nosso próximo adversário. Mas ontem não tinha nenhum adversário assim de... O Criciúma não jogava, o Fortaleza. É que nós estamos gravando aqui, né? Vai dar diferença e tudo. Mas eu gosto sempre de poder assistir algum jogo. A câmera fechada na TV não te diz muito, sabe? Sobre o time. Entendi. Ah... Não. Pra mim o que vale muito é a câmera aberta aqui. Então nós temos aqui a sala de vídeo. Tem quatro analistas que ficam o tempo todo aqui. Eles sofrem comigo porque eu vou embora à tarde, sempre. Uhum. Quando treino é à tarde, como hoje, eu saio daqui oito horas da noite. Mas, por exemplo, você tem jogos abertos dos adversários? Todos. Como é que você pegou? Porque há um acordo de cavaleirismo entre os clubes, né? Entre os clubes, né? E eles trocam imagem porque muitos precisam, né? Que legal. E isso é legal porque se não for pela análise... E quando, logicamente, tem os... 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 Os aplicativos que você... Se assina, né? E tem em todos os jogos transmitidos. Mas esse... É... Os softwares que você usa... Mas é... Quando não tem... Quando é um time, por exemplo, que você não tem muito... Um time que você nunca jogou contra, de outro país... Você tem, assim... Eu usei um aplicativo desse, o iScout, pra saber que o Clayton, que o Vasco contratou, era horroroso, né? E eu soube antes do Vasco contratar. E o Vasco ainda assim contratou. Ou seja, faltou alguém lá pra perceber que o cara era ruim. Eu percebi. Tá ligado? Eu percebi. E o Vascão não percebeu. Infelizmente. Faz parte. Para, cara. Eu juro pra vocês, mano. É porque a KZTV, ela tem esse aplicativo. E ficou assistindo. Eu, KZ e Beltrão. Os lances do Clayton. Atacantes do Vasco. A gente assistiu tudo que tava à disposição no site do Clayton. Nos últimos três anos. Pá! Clayton. Ruim. E o Vasco contratou. Acaba conseguindo por relação. E você assina, né? Os softwares e você... Aí você tem tudo quanto é... O André Silva é bom. Entendi. Você me mostrou a sua foto com o Guardiola. Como é que foi essa resenha com ele? Cara, eu conheci o Guardiola em 2012, no Barcelona. Quando eu tava no Barcelona, eu fui no Real Madrid. Fui no Barcelona. Passei uma semana. Passei três dias no Barcelona. Já foi... Recebeu super legal, tudo. Depois, nós jogamos a Audi Cup em 2013. Sim, sim. Foi no primeiro ano quando ele substitui o Jupp Heinz no... Você tava jogando? Tava jogando. Nós jogamos a Audi Cup. Conversei um pouquinho com ele. E aí, em dezembro, eu já tinha ido pra lá. Pra conhecer a estrutura. Que foi um convite do Ferran pra ir pra lá. Fui pra lá e fui pra Girona também. Pra ver. Conheceu o Mitchell lá também, que foi bem legal. É pouco tempo que você tem contato, mas muito contato com todas as pessoas que trabalham à volta. Isso é muito legal. Isso eu acho que é o mais enriquecedor. Pô, se o cara for atender todo treinador de time do grupo... Que quer pegar da fonte dele, né? Aham. E o cara tem que trabalhar. Mas eu acho que é legal você poder observar treino... Maneraço isso, tá? E com as pessoas que trabalham à volta. Esse intercâmbio. O grupo nesse sentido é muito bom de trabalhar. É um grupo bem bacana de se trabalhar. Com os jogadores do Brasil e da Europa, eu acho que é mais visível a diferença técnica do jogo e tudo mais. Agora, qual que é a diferença que você acha entre os treinadores do Brasil e os treinadores da Europa? Puxa vida, cara. Eu acho que tem treinadores e treinadores, né? Eu acho que quanto mais nova essa geração, vai indo muito mais pra parte didática, de informações. São gerações distintas, né? Essa geração um pouco mais velha tem muito mais do motivacional, daquela coisa de estar... E essa nova geração, uma geração muito mais de informação, de estudo, né? E eu acho que uma mescla de tudo é importante. Mas você pega muito desenvolvimento de conteúdo bom lá fora. Tem muita gente que estudou, fez curso há muitos... O Brasil tá bem atrasado nesse sentido, né? A Europa tá muito mais... Pô, eu... Assim, eu tenho uma opinião, né? Uma opinião sobre isso é que, de fato, a gente tá bem atrás no quesito formação de treinadores e comissões técnicas brasileiras e estrangeiras, tá ligado? Nós estamos muito atrás, assim. Óbvio que tem as suas exceções, tem profissionais competentes no Brasil, evidentemente que tem. Mas eu acho que eles são competentes ainda pra nível Brasil, assim. A maioria dos profissionais que estão aqui, que dão certo aqui, eu não sei se são tão capacitados quanto os que não dão certo fora do Brasil, inclusive. Tá ligado? Porque eu acho que fora do Brasil, eu acho que existe uma estrutura muito maior que oferece às comissões um trabalho mais assertivo, tá ligado? Então, assim, você pega alguns caras fora do Brasil que não deram tão certo, no Brasil deram muito certo. Outros também não deram certo, faz parte, acontece. É... Mas eu sinto que a gente tá bem atrás, mano. Bem atrás, assim. Acho que é foda. É... É uma disparidade. A gente tá mais evoluída nesse... Então, é legal quando você pode ir pra fora e você vê sistemas, como sobe linha, como baixa, em que sistema você pode se encaixar. E o mais legal do treinador é você ver que peça você tem, montar como nós montamos esse ano o time, com algumas contratações. E aí você criar um sistema pra aquele teu time jogar, que se encaixa dentro das valências de cada um, né? E você se vê treinando um time lá fora, né? Cara, é uma das coisas que eu gostaria de fazer um dia, mas não acho que seja uma tarefa fácil. São poucos, né? São poucos, é. É... Você... Eu acho que tem que se preparar bem, mas eu acho que sempre... É... Não é impossível que haja uma oportunidade. Não seria uma coisa frustrante não ir, mas seria uma coisa legal poder... Poder trabalhar fora do país. Não é uma questão simples. Não deu tempo de fazer os cursos da UEFA lá fora. Então é mais difícil essa... As licenças, né? Pra trabalhar. Mas não acho que seja impossível. Quem sabe um dia bater lá fora. Você vai fazer um desafio comigo. Já pensou? Não, eu também vou estar bem. Vamos lá, então? Aproveita que a gente tá novo. Vamos, vamos aproveitar que tem tempo ainda que nós... Se eu perder isso aqui, eu tô morto, cara. Depois... Não é pela rede social, não. É pelos caras que eu tô morto. É, tem torcida no desafio. O pessoal tá ali, ó. Tá vendo. Então, beleza. Sete pra cada, né, Rogério? Vou tirar pra não te atrapalhar. Daqui de longinho, beleza. Qualquer lugar em cima da linha. Você vai na Pinto? Não, você que manda. Pra versão. Não, eu só vou optar melhor que você bater pra desconcentrar. Tô brincando, não vou, não. Vamos ver. Valendo. Já exagerei. Valeu. Ai! Pegou? Não pegou pouco. Então toma. Puta vida, hein. Não pegou também. Acho que vamos meditar, vamos conversar de novo, porque tá muito baixo o nível, hein. Pô, minha vida inteira acertando travessão, hoje que é o dia. É. Então toma. Errou de novo. Pô, eu vou caprichar, viu. Eu tenho uma tese que eu nunca erro três seguidas, então. É mesmo? É. Ah, errei hoje. Ai! Toma. Um pouco. Um pouco. Um. Galera, ficou complicado, hein. Olha que feio. Ei, minha rapaziada. Bom, você queria o desafio de três bolas? Pronto. Vamos mais pertinho essas três? Vamos mais pertinho essas três? Vamos mais pertinho essas três? Eu vou daqui. Vai daí? Então não vou, né. Porque aí não vai contar. Então vai. Valeu. As três que vale. Pronto. Aquelas foram quatro de aquecimento? As três. Boa. As três. Vou trabalhar com pressão. Toma. Então toma. Legal. Eu guardei pro... Posso ir daí hoje? Pode, claro. Com certeza. Vai saber, né, mano? É, aqui é o lugar certo. Se não é o pé dele, vai saber se é o... Pô. Então toma. Era ali mesmo. Peraí, ó. Peraí, ó. Lugar certo. Olha que eu faço. Toma. Agora pegou. Vai machucar teu gramado, Rogério. Não, tranquilo. É. Bom, eu vou fazer pra pôr pressão, né? Quem começou? Fui eu ou você? Fui eu. Fui eu. Fui você? Fui eu. Fui eu. Então acabou. Ah, então eu já fui as três, né? Não, vai essa terceira minha. Ah... Foi dois a um. Dois a um. Jogo duro. Fechou, boa. Jogo duro. Vamos agora no ângulo. Acertar lá? Com barreira ou sem barreira? Sem barreira. Não, com barreira. Não, sei que... Não sei, não sei. Vamos com barreira. Vamos com barreira. Vamos com barreira. Vamos com barreira. É o que você quiser. Você escolhe o lugar e não vai bater. Vamos daqui, então. Você quer com barreira, eu vou buscar para você. É aqui, ó. Pelo amor de Deus, Rogério. Não, pera. Pode deixar. Tô acostumado, gente. Que absurdo. Cara, que gente boa o Heiro Semi, mano. Você quer a primeira a tentar o ângulo sem a barreira? Que loucura, velho. Não, vamos com. Que aí, quando chegar a hora do goleiro, a gente tá preparado. Não, mas nós estamos preparados sempre. É isso. Também tem esse fator. Vai lá. Sem... Sem a barreira acertar lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos quantas? Só para a gente definir. Você que manda. Quer as mesmas sete? Você que manda. Fechou. Vamos as mesmas sete, então. Vamos lá. Ai. Então toma. Nossa. Não, mas essa foi sorte. Vai por mim. Que... Mano, olha. Olha como a bola do Rogério foi e olha o que eu fiz no CT do Bahia. Não, mas você tá com tornozelo machucado. Eu não tô com tornozelo machucado. Que isso, velho. Vamo lá. Passou perto essa. Então toma. Ainda bem que esse... Aí a gente superou. Que a travessão não conta mais. Então toma. Ai, meu Deus do céu. Ei, Fred. Ela passa perto, né? Tá calibrado o Rogério Senna, hein? Nossa. Tem nem comparação. Essa é a tua... Desculpa, desculpa. Desculpa. Essa é minha... Quarta. Quarta? Então vai. É sempre perto a minha. Ela nunca passa muito longe, viu? Vou tentar essa sua batida. Vem aqui, ó. Vem daqui, ó. Tá fatiadinha. Eu bato ali, ó. Pra deixar. Onde é? É a batida. É o lugar. Quase. Então toma. É, esse lugar não ficou legal. que eu errei feio. Não, vou voltar pra mim aqui. Eu vou... Vai voltar? Eu vou voltar pra mim. Isso, volta pra tua. É. Não é o dia do Fred. Ó, errei. A altura até que foi boa. A última, hein? Última. Toma. Quase. Oi? Quase? Quase. Não foi dentro, não? Vai, vai... Vai pro... Não. Não foi. Toma. Ai. Vamos lá. Tá. E agora? Agora é falta a Vera. Agora é 10 pra cada. E onde que é pra arrumar a barreira? Acho que só... 10 falta pro véio? Que isso. O Fred tá na querência, hein? Você que manda. Você gosta de bater com bastante espaço ou de verdade? Como é que é de verdade? Eu quero de verdade. De verdade é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque eles andam? Eu acho que você tem que treinar com dificuldade. Ah, então tipo, você treina... Se você treinar com dificuldade, no jogo você vai ter facilidade. Se você treinar com facilidade, no jogo você vai ter facilidade. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Tá. E agora? Agora é falta a Vera. E agora é 10 pra cada. E onde que é pra arrumar a barreira? Acho que só põe mais pra frente aqui, por favor. Mais pra frente? Você que manda. Você gosta de bater com bastante espaço ou de verdade? Como é que é de verdade? Eu quero de verdade. De verdade é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque eles andam? Lógico que você tem que treinar com dificuldade. Ah, então tipo, você treina... Se você treinar com dificuldade, no jogo você vai ter facilidade. É verdade. Se você treinar com facilidade, no jogo você vai ter dificuldade. Entendi. Porque normalmente são 11, mas só que você conta com a barreira andando. Eu trabalho sempre, trabalhei com oito passes da bola. Porque aí, se tivesse melhor que isso, era favorável pra mim. Paulo vai entrar em ação. Eu já combinei com o Paulo, já acertei com ele tudo, né, Paulo? Tem um bicho. Paulão. Beleza, meu querido. Tranquilo, mano. Qual é seu Instagram? Divulga lá. É, o Instagram é paulodavid__14. Paulo David. Grande pra caralho, tá? 17? Ele treina muitas vezes com a gente aqui, também como quarto goleiro. A gente faz muito trabalho usando quatro goleiros, então ele tá sempre aqui. Tem sempre uma rotatividade do quarto goleiro. Bom? Bom, todos eles são muito bons. Ele vai falar na tua frente. Não, não. Mas ele falando também, tipo, pô... Ele é alto pra caralho, filho. Depende de hoje. Bate o asfalto? Isso eu nunca vi ele bater, isso é verdade. Teve algum goleiro que foi jogador teu e que queria, Rogério? Pô, teve vários que batiam muito bem. O Denis batia muito bem. Aham. O Denis? O Volpi batia muito bem, tanto que tá fazendo gol lá no México. Sim. De pênalti, mas tá fazendo. Tem vários goleiros que batiam. O Adriel bate muito bem na bola, gosta de bater falta. Aham. Todos eles... É uma coisa que você incentiva, seus goleiros a bater. Se o cara tiver capacidade, tem que... Só que tem que repetir tudo de novo. Dianta bater um dia. Depois de dez dias vim bater de novo. Tudo de repente. Mas aí se ele começar a bater e for muito mal, você... Você não tem jeito, você tem que falar. Eu vou falar pra ele, filho. Um amigão. Eu sou super sincero. É? Fechou. Eu falo... E eu acho que também o cara pode treinar pra melhorar e tudo. Faz parte. Bora pro gol, Paulão. Seu momento de brilhar no chute. O cara é maior que o Rogério, filho. Tem pressão. Tem pressão. Ah, é, pô. Peraí. Tô mal posicionado. Jamais. Vou fazer de luva, né? É lógico. É lógico. A bola entrava quando o cara daqui chutava de luva, Paulo. De luva. É lógico. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. É melhor eu deixar pra assinar depois. Aqui, ó. Vamos de luva, rapaz. Você vai ver como dá mais equilíbrio. Você vai se sentir... Já deu uma parada diferente. Agora eu vou apitar pra você. Tá bom. Vamos ver. Pra favorecer, se você quiser, claro. Vamos lá. Caralho! Peguei! 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 Meu irmão, que batida, filho! Peguei! Peguei! É isso! E isso é um grande segredo. Principalmente por ser um goleiro jovem. Você é um cara diferente. Ele tapa... Tudo isso funciona na cabeça dele. Mas, ó. Aqui, agora, ó. Se entrar no ângulo, aí vale 5. Se entrar naquela... Dentro da argolinha, vale 5. Ah, eu não sabia disso. O gol normal vale 1. Não, não entrou. Eu não vi se entrou na argolinha, né? Não entrou. Eu queria, mas foi um golaço. Peguei! Tô tentando achar o bico, mas não enxergo mais o bico, então. Foda! Ah! Você combinou com o goleiro? Eu combinei com a barreira. Você mais ficar... Tem 5 na barreira. A sua negociação. Foi bom! Mais um. Que qualidade, cara! Eu sou seu goleiro? É. Eu já saberia que você bateria aqui essa segunda. Por quê? Fala aqui. Porque, psicologicamente, você já bateu a primeira lá. Se eu fosse você, eu bateria novamente naquele canto. Olha aí. Toma, então. A barreira tá... Você falou mesmo com a barreira, né? Hum. E agora, o cadarço, hein? Desamarrou? Pera aí, pera aí. Põe em cima da bola aí. Põe em cima da bola. Põe em cima da bola. Pera aí, pô! Pera aí! Cara, pra carreira sair muito foda, velho! Vire aí. Essa é a terceira falta? Pode ser ou não? Terceira falta! Dois gols! Duas faltas e dois gols? Vai lá! Tá confiante! Ai! Ele tá confiante, Kess, pô. Pô, eu acho que vale, tá louco? Você me deu umzinho, Rogério? Se eu acertar, eu te dou umzinho, tá? Sabia. Mas foi muito bem batido. Merecia o gol. Obrigado. Opa! Nossa, sim, pô. Não sei se essa se entrou ou não, hein? Se aquela merecia um, essa merece dois. Você que escolhe. Porra, meu irmão, que... Não entrou por causa do bambolê. Ali ou não? Puta, depois tem que verificar esse ponto aí. Ela bateu ali e saiu. Então, foi um pontinho pra cada, 4x4. 4x4. Ah, vale um ponto, Trav. É isso, boa. Então, vamos, já que a gente bateu essas três primeiras. Então, ó, trave vale um ponto. Travessão ou junção? Trave embaixo não vale ponto, pode ser? Eu nunca fiz um desafio com alguém que valesse a junção. É, junção. Se você pegar na trave, até aqui não vale. O nível do Rogério. Então, tá, vale um ponto. Gol normal 5, ângulo 10. Você que manda. Fechou? É que eu acho que daí se der um ângulo já vai dar muita disparidade. Não vai, mas... Não, a gente vai atrás. 1, 3, 5? 1, 3, 5. Tá bom. Então, tá. E aí dá diferença, dá sempre o outro. 1, 3, 5. Faltam quatro. Faltam sete. Faltam sete. Vamos lá. Então, toma. Ah, essa saiu. Agora eu já gerei a dúvida, Rogério, entendeu? Ele não sabe se ele vai sair. É, agora até eu vou ter que pensar. É. Toma. E se tocar no ar vale quanto? É. Vai todo mundo jogar amanhã. Tá escalado. Eles gostam. Eles gostam. Então tá seis... Ele abrita pra ele mesmo? Não lembro. Pô, muito foda. Tava empate? Sete a quatro. E faltam seis bolas, é isso? Isso. Sete a quatro. Vamos lá, hein? Olha lá a pressão. Pera aí, olha lá. Olha lá a pressão que tava pra você, ó. Não, 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 não. Ih, caralho. Olha o prédio, mano. Malandro. Opa. Puta que pariu. Pressão da porra. Porra, é essa? Toma. Possível. O corpo inclinou um pouquinho pra trás na hora que você bateu, por isso que ela subiu. Ah, ela subiu. Você não montou na bola como deveria. Isso não significa que eu vá fazer o gol. Toma! É? É, vai todo mundo jogar amanhã. Pronto. É, Brasil. Agora foi pra quanto? Dez a quatro. Dez a quatro, mas tem ainda cinco bolas, acho. Mas o problema não é o placar. O problema é que você esquentou. Não, não, não. Para! O problema é que estão jogando fora de casa. Tudo isso aí faz influenciar. Toma! Caralho! Ele buscou, mané. Ah, sim, garoto. A dois, aí você tirou a mão. Dedê, tá? Toma! Travessão. Vamos lá, quatro bolas. Caralho, moleque. O goleiro é bom também, tá? Quer tirar a lua? Não. Fira que é melhor. Será? Ah, não, não. O que vai fazer diferente a batida, mas você não ficar... É diferente sem a lua. É... Eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui. Pronto? Pronto. Agora é gol. Toma! Ah! Que pecado, moleque. Você não pode bater uma falta na trave e a outra cinco metros pra cima, tá entendendo? Você tem que estar... É que nem a bola batida. Ela tem que estar próxima. Um metro pra baixo, um metro pra cima, meio metro... Mas nunca tão distante uma da outra. Entendi. E quem foi o primeiro que te incentivou? Eu vou falar essa porra, mano. Se eu errar alguma coisa por pouco, eu vou falar que eu quase acertei. Tá ligado? Eu não posso fazer uma live boa ou uma live de merda. Eu posso fazer uma live mais ou menos. Tá ligado? Entendeu? Agora, o problema é estar na disparidade. Ou então, por exemplo, quando eu tomar uns porro de Elane... Ah, tu não fez tal coisa. Mas eu quase fiz. O que eu não posso é ficar muito longe de ter feito. Se eu quase fiz, é porque eu tô quase fazendo. Tá ligado? Se errar por pouco, é porque deu azar. Aparentemente. Tudo que era o meu treino de goleiro na época, o Muricy foi um cara que sempre... Merda. Fica tranquilo que aqui todas as lives são uma merda. Cara, muito obrigado, viu, querido? Pelo apoio, porra. Apoio diário, assim. Tá ligado? Porque assim você me motiva cada vez mais. Sabe? A gente tá mantendo a constância. Sempre acertando no álbum. Tá ligado? Entregava o conteúdo de merda pra você. Obrigado, velho. Assistia, batendo e tudo e tal. Ele gostava de ver. Constância é tudo. Mas o Aroldo talvez seja o maior, quem que tava na época. Rojas, desculpa. O Rojas? Sim, o próprio. Rojas sempre trabalhou comigo bastante. Gostava de ver batendo falta. Era legal. Ele foi um... Mas o Muricy foi o cara que me deixou. Pela primeira vez, batei falta no jogo. Foi na pré-eleção, vai bater, tá? Barreira, não sei quem. Escantei, vai, que eu sei quem. Falta, Rogério. Na pré-eleção. Na pré-eleção. Pra um jogador de linha, ele tem mais chances de errar. Pro goleiro, você errou quantas antes do gol? Eu, na terceira falta, eu fiz o gol. A primeira, o zagueiro tirou embaixo da... O goleiro defendeu, no canto dele, contra o Fluminense. A segunda, São Paulo e Flamengo, no Maracanã. Na junção das traves. E a terceira, contra o Nelson João e Arábia, no Campeonato Paulista, foi o gol. Só de bater o vento forte, já muda. A bola vai... Olha, tá vendo o vento? Aí você muda a sua batida? Não, aí eu espero um pouquinho pra passar. Ou eu aperto mais a batida pra ela ter mais velocidade. Toma, então. Boa, boa. Capricho. Essa saiu um pouquinho mais cedo, virou. A curva um pouquinho mais cedo do que... Cara, o Rogério é muito foda, cara. Cara, ele não vai. Agora ele tá querendo sair antes, ó. O que ele já tomou aqui, a probabilidade de ele sair antes é muito grande. Quer ter um vídeo defendendo o Minha, né? Toma! Ah, essa subiu. Péssimo. Ou eu faço todas no ângulo. Não, mas eu acho que você vai no mínimo os dois gols, vamos ver. O Paulo disse que não vai deixar você fazer nenhum. Olha lá. Toma! Faltou um pouco de força. Mas aí ela sobe, Rogério, e ela vai embora. O vento não deixa ela subir, vai pra mim. Penúltima bola do Rogério, sim. Tome, então! Ai! O Mano é muito da hora, mesmo perto, velho. A última. Valendo 10 pontos se você acertar na coisa pra empatar. Pronto. Empatar não, eu passo um. Não, a gente tá... Aquele jogador acabou de receber. Tá 14 a 5. Não, era 4. Não, 5, porque eu dei um travessão. Mas só se eu acertar lá, né? Quanto era? 5? Então toma! Vai, viu? Você falou que o vento não ia deixar ela ir embora, Rogério. Você não pode deixar o corpo... Me presta pra mim, por favor. Você sabe onde eu vou bater, né? Rogério, essa aqui eu vou filmar daqui. Vai lá. Pra ter esse prazer de ver daqui. Tome, então! Essa é uma falta de jogo mesmo. Mais rápida, a bola mais... Essa é uma bola mais rápida. Não tem. As outras foram um pouco mais lenta. Essas eu tomei um pouco mais distância, com mais capricho. Aí ela cai bastante por causa do vento. Aí, malandro, é diferente, né, mano? Não tem jeito. Cara, vou te falar. Um dos melhores vídeos que eu assisti nos últimos tempos, mano. Esse desafio do Fred com o Rogério, mano. Pô, o Rogério, ele acrescentou muito ao desafio. Muito foda. Muito foda. Demais. Mito. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. A tua batida é muito boa. Pô, obrigado. Ficou feliz. Meu pai assiste também. Ele vai ficar feliz. Pode um abraço com o meu nome dele. Seu Dals. Seu Dals, um grande abraço. É, Pomerê, Seu Dals? É, ele que tinha... É corintiano. Você acredita? É, mas... São Paulinho e tudo. Pô, então, Rogério, queria agradecer demais, cara. Pô, eu sei que é difícil demais gravar com você. Porque é isso. Quando a gente vem, a gente não quer largar mais. Eu tô alugando o Rogério há duas horas. Não, não. Aqui, então, pô, sabe que você... Mas é legal. Eu acho que o Bahia também fica muito feliz em te receber aqui. E desejo sucesso no teu próximo projeto. Obrigado. Que a nossa próxima gravação seja num projeto tão grandioso como foi esse. Fechado. Boa, tá marcado, então. Revanche. Que eu sou competitivo, quero revanche. Cara, muito foda, Viado. Aí vocês pegam no coração, hein? Eu acho que agora você não é mais palmeirante. Agora nós somos tricolouros. Olha essa camisa lindíssima. Puta que pariu. Olha aqui, ó. Com o nome do Nelé. Pô, que foda. Foda, foda demais. Deus sorte, essa camisa. Eu acho que nós não perdemos nenhum jogo. Corre, mano. O filho do Fred, mano, é um amor, mano. Moleque é do caralho, cara. Pô, tu vai ver... Tu vê uns videozinhos do filho do Fred, do Cris. É absurdo. O moleque é muito carismático, cara. É muito fofo. Não me engana ainda, cara. Não, amor de Deus. Obrigado, Rogério. Eu vou mandar foto pra ele e ele já vai querer. Isso é um presente do clube mesmo. O bairro meu é a luva e eles são sempre atenciosos. Tudo aqui, Salmo. Ó, tô no BID. Que isso? Caralho. Se me meteram o caolinho. Obrigado demais, cara. Porra, só no peiro, hein, cara. Que peso, hein. Aliás, você não tá meio parecido com o Bobô? Ô, Jesus, assina pra mim, por favor. Segura aqui pra mim. Pô, muito maneiro, mano. Pô, muito maneiro, velho. De verdade, cara. Que foda esse vídeo. Eterno, pra você lembrar, hein, que era um dos últimos, né? Uhum. Eterno. Mente. De. Zim. Pe. Di. Do. Aí você vai guardar que é dos teus últimos programas de uma fase ilegal na tua vida. Pô, muito foda, mano. Valeu? Valeu. Obrigado. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado, Rogério. Baita sonho mesmo, de verdade, velho. É, é verdade. Vai, dá pra... Sabe que essa louva é uma louva importante que foi no último ano mesmo da minha carreira do jogo que você assistiu, mano? Não me enunciou. Obrigado, porra. Sim, tá, vai lá. Com certeza. Ah, coloca aqui. Valeu, gente. Valeu. Esse foi o desafio do Fred. Se inscreva no canal. Vamos jogar. Cara, muito foda, moleque. Muito foda. Papo reto. Muito foda, mano. Que vídeo zaço, velho. Que vídeo zaço. Vídeo fantástico. Fantástico. Vídeo fantástico. Pô, o que fica é isso, mano. O arrependimento por ter escutado o Milton Leite e achar que o Rogério Senna era chato pra caralho. Fica aí esse arrependimento, entendeu? Durante um bom tempo, a gente ficou com essa impressão de que o Rogério é chato pra cacete e, na verdade, tipo assim, pô, sei lá, só se ele for um puto ator também, né, que ele performou pra cacete nesse vídeo, que ele parecia um extremo gente boa, tá ligado? O cara recebeu o Fred de braços abertos, conversou como se fosse, mano, um dia a dia qualquer na vida dele. Pô, cara, foda.